Olá pessoal, meu nome é Ana Luisa Fernandes e vim aqui no canal Textas e Tais, a pedido da Thaís, minha querida ex-professora, mas que está eternamente me ensinando novas coisas, para falar um pouco sobre o meu trabalho, não só como o meu trabalho de conclusão de curso, mas a marca, a Luffy, que nasceu desse meu último projeto. Espero que vocês gostem! Eu vim aqui falar sobre o que eu acredito ser a moda hoje em dia e sobre meus projetos, que questionam muito a forma em que a gente faz moda e que eu busco essa nova forma de fazer, essas questões têxteis, de experimentar, desse projeto manual, dessa busca, dessas texturas através da mão. Então, tudo começou com o meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC, e o tema dele era tela, o processo criativo como forma de autoterapia. Então, esse projeto, ele nasceu de um questionamento. Eu queria entender o porquê que eu fazia moda, precisava saber qual era a minha função na sociedade dentro desse curso. Então, eu fui tentar justificar aquilo que eu estava fazendo. E, no final das contas, esse estudo foi um processo de empoderamento sobre a minha profissão em relação à moda. Eu comecei tentando compreender, através da psicologia, o porquê que a gente criava, ou da onde vinha essa vontade de criar. Então, tiveram dois pilares. A questão psicológica, da onde vêm essas necessidades criativas, que são os impulsos inconscientes, e a questão do Edgar Morin. O Edgar Morin, ele foi um teórico que eu pude fundamentar. Ele fala que essa necessidade criativa é eminente a todos os seres humanos. Então, essa necessidade criativa nasceu junto com o homem. Pronto, isso foi o que o Edgar Morin falou. E daí, eu fui para a questão da psicologia. Da onde nasciam esses temas que a gente criava, que a gente cria temas para poder construir coleções. Então, da onde vinham esses temas? Por que esses temas, quando eram mais pessoais, emocionavam mais? Eram mais tocantes quando você ouvia uma pessoa falando sobre esses temas? Então, eu fui buscar da onde vinham eles. E eles vinham da questão do inconsciente. E por quê? Porque tem essa necessidade de extrair materiais do inconsciente, para a gente poder ter essa questão do autoconhecimento. Então, o processo de terapia é isso. É um autoconhecimento, que é a extração desse inconsciente. E a partir do momento que eu juntei isso à semiótica, acreditando que a expressão através da imagem artística, ela é um tipo de linguagem não verbal. Então, a semiótica me trouxe isso. De ter a questão da arteterapia, que é o que eu descobri através da Anísia da Silveira, como uma questão de expressão não verbal. Então, a gente tem a terapia falada, de consultório, e tem a terapia que a gente chama de arteterapia. Ou terapia ocupacional, né? Que tem uma abrangência maior, é a terapia ocupacional, e a arteterapia é um espaço da terapia ocupacional. Então, através dessa linguagem não verbal, a gente também se expressa. Então, através da arte, o ser humano tem esse processo de autoentendimento. Então, na arteterapia, eu encontrei a Anísia da Silveira, que foi minha musa inspiradora para esse trabalho. admiro muito o trabalho dela. Quem quiser conhecer um pouco mais, quiser falar comigo, pesquisar, vai entender um pouco do que ela fez no Brasil. Porque o Museu do Inconsciente, que fica localizado no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, ele é um museu vivo. Através desses trabalhos, desses clientes, né? Que a Anísia não chamava de paciente, os clientes do hospital psiquiátrico. Chamava de clientes. Então, através do trabalho desses clientes, o museu está sempre desenvolvendo. Então, é um museu vivo. E o que a Anísia trouxe de importante foi essa relevância do trabalho manual. Esses dias dei um seminário no Mackenzie, falando o quão relevante foi o trabalho da Anísia da Silveira para a valorização do trabalho manual aqui no Brasil, do fazer artístico e do pensamento artístico. Porque o grande diferencial da Anísia foi que ela pôde comprovar, através da documentação das obras feitas no ateliê e da questão médica, né? Dos laudos médicos, acompanhar esses dois tipos de laudo e comprovar a mesma melhora médica desses clientes do hospital. Então, através da expressão do inconsciente nessas obras, os pacientes, né? Os clientes foram se curando, se auto-curando. Então, é isso que eu acredito que a gente faz no processo criativo, seja em moda ou em qualquer outra área. Através desse processo criativo, ocorre um processo de autoconhecimento e um processo de situação desse inconsciente, um tipo de terapia. Então, a partir do momento que a gente escolhe esses temas, a gente começa a refletir sobre eles para criar uma coleção ou o que seja, esse processo de criação, ele é uma forma de auto-terapia. Então, foi esse o meu ponto de partida, de que cada ser humano tem a necessidade criativa e essa necessidade criativa, ela é um processo auto-terapêutico. Então, ela é um bem, ela é uma busca pelo bem-estar. Então, ela é essencial para o bem-estar, não só do criador em moda. E aí, foi onde eu fui para a outra ponta, explicando que o desenvolvimento criativo em moda ele era essencial não só para quem criava através dessa situação do inconsciente, desse autoconhecimento, mas para quem é vestia. Então, eu expliquei um pouco sobre a imagem do corpo, a construção da imagem do corpo, o quão essencial isso também é para o bem-estar psicológico. Então, eu olhei a cadeia da moda do início ao fim, do criador ao consumidor, mostrando que era essencial e algo que beneficiava o bem-estar psicológico do criador e algo que beneficiava o bem-estar psicológico de quem vestia, ajudando a contribuir para a construção da imagem desse consumidor. Então, quando eu falo essa questão de repensar a moda, é de não ver mais a moda como essa questão efêmera, que uma das coisas que eu comento também nesse meu trabalho, eu entendo quando as pessoas falam dessa efemeridade da moda. Ok, a gente já leu sobre isso, já entendeu isso, mas muitas vezes, o processo de moda, o pensamento de moda que a gente chama hoje, ele é mal entendido pela efemeridade do produto final. O produto final de moda pode ser efêmero. E o que não é efêmero é o pensamento, é o porquê, é a razão do porquê ele está sendo feito, né? E para quem? Então, o que tem que ser priorizado é o processo. Então, aí eu vou para a parte prática desse meu trabalho do DCC, que é a primeira coleção da Aluf. Então, a parte prática, ela foi embasada em todas as questões da arte-terapia, do fazer. Então, de momento que eu falo que a moda, ela eleva o patamar, quando dá prioridade ao processo, foi isso que eu fiz. Foi dar prioridade a esse processo e envolver o criador, que o criador, ele não pode ser um desenvolvedor de moda apenas desenhando um croquis e repassando para outras pessoas. A gente entende que tem uma cadeia que às vezes isso não dá tempo, mas o processo criativo, ele pode ser evoluído até o final do produto. O processo criativo, ele não tem que ir no desenho ou no conceito, né, mental, mas ele pode evoluir até a modelagem, as texturas que você cria, desenvolvendo tecido, desenvolvendo essa matéria textil, até a mesma costura. Através da costura você pode inventar novos acabamentos, novas texturas. Então, o que eu fiz foi prolongar essa presença do criador em moda em todos os processos. Então, eu fiz desde a criação do conceito, dessa pesquisa super acadêmica que eu fiz, até a parte do desenvolvimento de texto. Então, eu desenvolvi os tecidos, eu fiz a modelagem. A modelagem, ela surgiu da questão da arteterapia e que a modelagem não só do barro, mas também da questão têxtil, de tecer essas fibras, faz parte do conceito de arteterapia. Então, eu modelei não só a argila fazendo acessórios e botões, como também modelei o tecido fazendo as roupas, através da modelagem da modelagem plana. E isso me permitiu ter um prolongamento do processo criativo. Então, até o último segundo, aquela peça ainda estava tomando forma. Outra questão, que é na utilização dos materiais que eu acredito e nesses desenvolvimentos textos, que eu vou poder deixar um depoimento para a Thaís, agradecendo, Thaís, por você ter me ensinado. Porque, se não fosse você me mostrando esse novo caminho da moda, dessa priorização do manual e desse caminho sustentável da moda, talvez eu não tivesse ficado. Talvez eu não tivesse ficado nessa profissão, nesse caminho. Então, foi muito feliz quando eu pude falar sobre o meu trabalho e ver que pessoas tinham virado para mim e falado Nossa, muito obrigada por me mostrar esse novo caminho. Então, agora eu falo para você, muito obrigada por ter me mostrado esse novo caminho. Porque tem sim como a gente fazer uma moda que pensa no humano, que pensa no meio ambiente, na questão econômica, ter uma visão mais ampla do que é o fazer de moda hoje em dia. Até, talvez, uma nova nomenclatura para isso, mas, enfim, devanei. Foi a Thaís que me trouxe esse amor pelo teixo, de amar essas fibras. Então, quando eu fui buscar as fibras que eu ia fazer o processo de tear, feltragem e tricô, que foram os três processos que eu utilizei no meu TCC, essa peça era feita com tear, ela foi feita em oito partes de tear modular e essa técnica do tear modular que eu descobri, ela tem reaproveitamento de 100% dos fios. Porque como você vai tecer dentro do próprio molde, você não tem desperdício de fio. então eu teci a peça dentro do próprio molde e uni esses lados. O tear, o tear é minha grande paixão, mas ali empatado com ele está o feltro. A técnica da feltragem ela é maravilhosa, então ela te dá 3 mil possibilidades de experimentar e você testa, se você não gostou você agrega, então é uma técnica muito viva, muito rápida de ver os resultados. Então eu vou mostrar pra vocês as peças e falando das técnicas aí. Essa outra peça que eu vou mostrar a foto, ela foi feita metade em feltro, então é feita através do atrito das fibras têxteis, então no caso ali foi da lã e da seda. E essa outra ela foi feita metade em tricô com lamerino. Eu misturei várias fibras tanto como materiais diferentes como a palha ou o sisal, mas aqui majoritariamente eu tenho os fios do casulo feliz. O casulo feliz ali é uma tecelagem vou mostrar aqui ele é uma tecelagem que ele faz o reaproveitamento de casulos de seda que seriam desperdiçados pela indústria. Então o que era pra ser lixo, teixo, eles reaproveitam e fazem esses fios maravilhosos. o casulo feliz ele fica numa comunidade super carente do sul então ele além de fazer a questão da sustentabilidade do meio ambiente ele faz a questão social e econômica do local onde ele tá inserido. Isso é muito importante porque eu tomo muito no material deles. E o outro material também que eu usei como tecido é o da Eco Simple. A Eco Simple ela trabalha esses são alguns tecidos deles. A Eco Simple ela trabalha com fibras de reaproveitamento de garrafas pet ou reaproveitamento de fibras que já foram descartadas então ela trabalha com desfibrilamento. Uma vez numa palestra foram dois designers seguidos. O primeiro designer falou assim Ah, meus produtos são todos importados porque no Brasil é muito difícil você achar produtos de qualidade. E daí o designer seguinte falou que realmente no Brasil às vezes é difícil você achar pronto o material que você quer mas não tem problema a gente cria. Então será que esse não seria o diferencial do produto brasileiro essa criação essa invenção de texturas trabalhar de outra forma então não adianta também a gente querer encontrar coisas prontas no mercado. Às vezes essa dificuldade ela é o que vai dar a oportunidade de a gente criar a nossa identidade quanto designer brasileiro. Então acho que a gente tem que olhar para esses fornecedores para essas novas matérias. E o que eu falo sobre a Luffy é que ela não é uma marca sustentável que se vende como sustentável porque para mim isso é algo tão essencial acho que não importa se você está na moda qualquer outro lugar qualquer outro tipo de trabalho hoje em dia você tem que ter uma preocupação com aquilo que você está desenvolvendo com o impacto ambiental social daquilo que você está desenvolvendo então para mim essa questão da preocupação dos materiais serem materiais sustentáveis reaproveitados e com o impacto que você causa neles você tem que procurar sim causar o mínimo impacto possível negativo no caso você tem que tentar alcançar o máximo de impacto positivo então acho que isso é tão essencial isso é tão parece que você está falando uma redundância você fala que você é uma marca sustentável então por isso que eu gosto de falar olha a minha marca é isso ela é um processo de aglutinação entre moda arte e psicologia através da arte terapia de temas assim assim assado e a parte da sustentabilidade ela fica através do exemplo eu quero dar o exemplo de que eu faço tudo isso quanto marca de moda e que eu uso esses materiais sustentáveis você não precisa ser uma marca sustentável para usar materiais sustentáveis mostrei um pouco da parte prática para vocês e no final eu falo sobre essa questão do empoderar-se do empoderamento sobre a profissão da moda e de como o que importa o pensamento e por que você está fazendo até mesmo no marketing as pessoas já falavam isso há muito tempo atrás quem não conhece a questão do círculo dourado é super interessante procurar posso mandar o link para a Thaís vou deixar os links aqui embaixo dos fornecedores que eu super falo para todo mundo quem quiser perguntar falar comigo fica à vontade porque eu acho que não existe mais espaço para egoísmo a gente tem que divulgar mesmo que é bom e fortalecer o mercado local então eu vou deixar os links aqui embaixo dos fornecedores se vocês quiserem falar comigo eu vou deixar o e-mail que eu respondo então é acreditar no fazer de moda como algo essencial para o próximo e talvez separar um pouco do pensamento de moda que a gente tem mas ver moda como um processo de agregar significados através de objetos vestíveis para a imagem do corpo então eu falo muito sobre essa questão dos objetos vestíveis porque se você tira aquela questão pejorativa de roupa de moda de modinha você começa a ver aquilo como objeto então você tem outras relações com aquele objeto de relevância de importância e daí você termina por fim agregando aquilo ao seu corpo então é uma outra linha de pensamento sobre o que é roupa acho que a gente tem que repensar essas questões do porquê a gente anda fazendo as coisas ultimamente e para quem né por qual motivo por qual razão então eu espero que eu tenha agregado um pouco ao conhecimento de vocês com esse vídeo e muito obrigada Thais pela oportunidade de estar aqui falando com você e com todo mundo que te assiste um beijo muito grande tchau tchau